Páscoa no balei, bom dia! Bom dia, professora! Bom dia, professora! Bom dia! Bom dia, né? Ah, esses aqui são ovinhos de páscoa! Adivinha pra quem são? Pra ganhar! Isso! Se assentarem as minhas perguntinhas, né? Que hoje nós vamos ter umas perguntinhas bem legais! Olha, a chinela é pra quem ela perder! E a chineladinha, exatamente! Pra quem errar as minhas perguntas! Tipo, agora vão se sentar! Vocês chegaram e vão nem sentar! Ela tá te mexendo de perguntas! Isso, me dê o celular pra cá! Agora não é hora de celular, não! Bora venturar, pega! Os dois! Vocês não vão prestar atenção a nada! Deixa eu tirar! Agenda, por favor! Agenda! Vou pegar! Olha só! Vocês estão vendo o tamanho dessa chinelinha, né? Vocês sabiam que ela é bem pesadinha? É porque é do meu pai! Quando eu vou dar uma roupa pra cá, eu posso levar pra surfar? Já dá pra surfar, né? Engraçadinha! Seu pai também não é muito pequeno não, Vitor, que eu sei! Tem a quem puxar! Uma cartinha, Valentina? É porque eu faço... É porque, sabe? É porque eu faço os vídeos na minha casa! Ah, você recebeu uma cartinha de uma das suas fãs? Uhum! Depois a gente vai ler essa também! Olha que linda! De Carol para Erlânia e Valentina! I love you! Parabéns! Depois a gente vai ler tudo, tá bom? Porque tem a mãozinha ali guardada! Olha só, crianças! Hoje nós vamos fazer um desafio bem diferente! Eu vou fazer os desenhos na lousa Vou começar fazendo alguns rabiscos E vocês vão ter que adivinhar o que eu quero desenhar E cada um vai dizer quando eu desenhar uma parte Cada um diz a sua opinião E se errarem, eu continuo desenhando até vocês acertarem Entenderam? Sim! E quem falar primeiro o nome correto ganha um ovinho! Eu vou pegar dois! E quem perder no final vai ganhar? Chinelada! Chinelada! Já sabe, né? Não! Quem é que tá preparado pra apanhar? Hein, Valentina? Vitor? Tá preparado, Vitor? Preparado, Valentina? Pra apanhar? Não! É o ovinho, sim! Então vamos ver quem que vai ganhar o ovinho e quem que vai ganhar a chineladinha O ovinho já vão ganhar quem acertar algumas coisas E a chinelada é só no final Quem perder no total Vamos lá? Vou começar, hein? Vou começar aqui a desenhar Deixa eu ver o que eu vou desenhar Eu vou desenhar O quê? Triângulo E você, Vitor? Quadrado Lozango? Loza? O que é, Vitor? Não sei Não sabe? Quadrado Vamos continuar Ovo? Não Eu acho que é Um negócio que faz igual do YouTube assim Não E vocês aí de casa? Já sabem, pessoal? Bota aí nos comentários, hein? Se você já sabia antes Depois não adianta E agora? Casa 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 Será que é uma casa? Deixa eu comprar E aí? Que casa linda, hein? A minha obra de arte A Valentina acertou o primeiro desenho Então ela vai ganhar Um abril E o Vitor vai ganhar Um abril Uma chinelada Não, você falou depois dela Bora lá A disputa A disputa Quem acertou a primeira disputa foi A Valentina Tá? Um a zero Ok, Vitor? Vamos primeiro Para mim Não, vamos ver Vamos lá Eu vou começar a desenhar de novo aqui Vamos ver E a disputa vai ser de cinco, hein? Vamos lá Aqui A primeira dica Quadrado Pode falar quem quiser primeiro, tá bom? Quadrado Carro Quem? Carro Por que carro? Eu tô chutando Porque é só o primeiro carro Traço Fala carro não Porque é carro Fala logo carro de uma vez não Ai, então acertei Muito bem O Vitor acertou de primeira E já comeu o chocolate, gente Sabe o que? Ai, agora está a competição assinada, hein? Tá um a um Um para a Valentina E um para o Vitor Quem vai ganhar? Meu Deus Eu só fiz assim Eu já sabia o que eu tava pensando Vamos lá Vamos ver se você vai conseguir desenhar essa Senhora Não Papai E tu, Valentina? Não sabe, né? Não, deixa eu dizer Diz mal qualquer coisa Salsicha Não Agora ela vai eu Piu? Não Um rio pra cima Que isso Meu desenho é perfeito Mas dá pra saber o que é Vai, Valentina Não sabe E você de casa Será que você sabe o que é isso? Bota, bota Eu sou desenhista profissional, hein? Bota Não, não é uma bota Então eu vou fazer a outra parte Vou fazer a outra parte Uma linha Três linhas, né? São três linhas Mas não quer dizer três linhas, não E Valentina, você sabe o que é isso? Trilho Trilho Não Isso é igual nada Não é nada É sim Eu vou já dizer o que é que ele é O desenho já passou sem que desenhar mal Engraçadinho Isso é muito rapidinho e rasbito Se ninguém acertar, você vai ganhar a chinelada, todos os dois Não Vamos lá Dinossauro Dinossauro Ár... Árvore Árvore Uma árvore? Aham De novo Comeu Não, errou Esse é a outra parte E agora? Cavalo O meu desenho é ótimo, gente Vocês não estão achando que eu desenhei? Eu amo de trama Gente, vocês não acham que eu desenho maravilhosamente bem? Dá pra saber o que é isso, hein? Pelo amor de Deus Vamos ver o outro lado Me explica uma coisa Não sabem? É Não sabem? Explica só uma Posso continuar? Pode Não sabem nem dica Não tem nenhuma ideia do que seja Uma... Árvore? Uma árvore Não Mais uma árvore E agora? Uma mulher Uma fada Não, 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 não Fada Não, 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 não Passa Senta, Valentina Vamos no seu lugar Vamos fazer a fantástica Sabe essa chinela, Vitor? Aqui, ó Tem vontade de inaugurar a chinela? É pra saber, hein? Não é possível Pessoa Pessoa Pessoa? Ou gigante? Não Nem pessoa, nem gigante Alve Uma pessoa Um corpo Um corpo? Corpo Não, não é isso O que é isso? O que é isso? Nascente? Cachoeira Não Cachoeira Cachoeira O que é isso? Tá, aviso Pessoa Um cara Tela visão Não Não Sá Um lago Não Sá Mas todos Vamos levar a chinelada O que é isso? Aboboa Homem e abóbora Não Pessoa Pessoa Não É longe Pelúcia Para terminar o desenho eu vou dizer o que é Vou dar outra dica Do que seja Que é gente? Isso aqui eu tô desenhando Menina Não é uma menina Menino Olha só Robô Não Mulher Nós vimos isso aqui do caminho de volta pra casa De um lugar que a gente veio Lugar Eu digo lugar Sabe o que ia dar Sabe o que é a produção? Sabe o que é isso não? Um palhaço Difícil viu Não parece não Parece sim Porque eles são tudo feio Quem passou no carro assim A gente viu Eu tô te mostrando Olha o Liz sentada no banco Que é isso mamãe O palhaço Sim Eu falei o que era O pessoal queima O pessoal queima O pessoal queima ele O pessoal queima ele Queima ele É o Explorador Isso O pessoal queima ele Aleluia Tá que fim Você acertou Né Valentina Tá 2x1 Ainda mais ainda falta o que? 2x1 A Valentina A jardim vai no野 A gente pode para cá pode virar Né Valentina E sem muita pessoa lá, fica espantado não, Vitor. O pessoal vê que o espantado tá perfeito. O espantado não é feio? É feio. Eu sei desenhar uma menina, que eu sei desenhar menina. Ah, que senhor? Vocês tinham que... Vocês tinham que... Vocês tinham que ligar pra um professor? Ótimo. Primeiro, me deu a primeira ideia, foi um brilho em gelo. Eu vou fazer um vídeo desenho, tá bom? E vamos agora para o quarto desenho, hein? Um, três. Como é que está a competição? Legal. Dois para o Vitor, um para a Valentina. Vamos lá, hein? Quero ver se você quiser acertar essa, hein? Agora eu vou começar. É bem difícil esse. Vamos só para o aniversário. Você pode dizer uma opção. Tu, Vitor. Montanha. Montanha, não é. Calma, eu vou dizer a outra parte. A Valentina e o Vitor dizer cada um uma opção. Valentina. Tubarão? Não. 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 Espera ainda, eu vou desenhar a outra parte. Será que você aí de casa já sabe o que é? Eu não sei. Vamos lá, hein? Eu acho que agora vai dar para saber o que é, hein? Estreira. Estreira? Estreira? Não. Estreira. Estreira. Fechou. Estreira. Agora a Valentina acertou. Muito bem. Agora está quanto Vitor? 2x2. 2x2. Como que eu darei? Agora vai ser a última rodada e vai desempatar! Quem será que vai ganhar a chuva? Eu! Eu não! Eu não! Eu acho que não é a chuva! É difícil! Mas quem vai ganhar a chuva é ele, né? É o que ele falou! Eles estão vendo! Vamos lá! Vamos desenhar uma coisa bem difícil agora! Assim! Tabarou! Bem difícil, bem difícil, bem difícil! Só que não! Você desenha uma coisa difícil? Ah, eu sei o que eu vou desenhar! Isso também! Vamos lá! Esse é bem difícil, hein? Obrigada! Bete atenção, Vi! Bete atenção, Valentim! Porta! Não! Não! Qualquer coisa, chuta! Janela! Não! Mas vai aí outra coisa! Espelho! Não! Esteira! Não! Não! Retando! Cadê? Cadê? Nada a ver! Vai! Continua aí! Eu já sei! Chutando! Eu já sei! Diz, Vitor! Tu sabe? Eu acho que é! Ganhando as quente prédio na aula! Fala sério, viu? Isso aqui... É uma coisa que... Prédio! Acertou! Oedo! Está preparada, Valentina? Espero que eu saiba ALLEGAR! Espero que você faça oAnse. Hã? Papel de ovo da Páscoa? De passagem, não! É mais o que? Não acredito! Tocou o sinal! Vamos embora e põe ela! Escapou! Ainda deve levar os novinhos! Não pode! Os novinhos são meus! Vem cá! Sua travessinha! Sua menina travessa vem cá! Ih, esqueci a mochila! Meu Deus! Desculpa, esqueci a mochila! Que foi isso, pessoal? Vocês gostaram da nossa brincadeirinha de escola? O Vitor e a Valentina adoraram se divertindo bastante! Vocês sabem que essa chileirinha aqui é só de brincadeira, a gente nem bateu, né? Claro que nenhuma professora bate em aluno! E a gente tá só brincando, né, pessoal? Gostaram, Vitor e a Valentina? Se vocês de casa gostaram, então... Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vamos lá clicar no gostei! Vocês estão preguiças de apertar no gostei, gente! Vamos lá, por favor! E eu quero 20 mil likes nesse vídeo, tá bom? É o mínimo! É só clicar no gostei aí! E a gente vai fazer isso! Você vai colocar aqui nos comentários o que você mais gosta na escola! Qual as perguntas que você quer que eu faça pra ele no próximo vídeo de escolinha! Qual o desafio, tá bom? Fiquei com vocês! Beijo e... Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! E aí 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 E aí